Ouvir dizer que já não gosta mais de ti Aquele amor que o nosso amor fez terminar Que andas agora, solitário, muito triste por aí Olhos vermelhos, cansados de chorar Dizem também que quando falam no meu nome Essa lembrança te aborrece e te consome Será remorso que te faz assim pensar, chorar assim Ou será que ainda gostas de mim Ou será que ainda gostas de mim Dizem também que quando falam no meu nome Essa lembrança te aborrece e te consome Será remorso que te faz assim pensar, chorar assim Ou será que ainda gostas de mim Ou será que ainda gostas de mim Ou será que ainda gostas de mim Ou será que ainda gostas de mim